Oi, eu sou a Rose. Eu sou uma selvagem. Selvagem, mas civilizada. Eleonora? Eleonora te aspeta a casa, escrevendo por sempre. Quer dizer que você é capricórnio com ascendente de todo. Adora seduzir. Então como é que você está com isso? Eu sou a bruxa da família. Estrego. Sei tudo. Sei também que você trabalha com arte, não é? Você está com Eleonora? Eleonora. Foram as cartas que me contaram. Não acredito. Você vai ler a carta? Claro que eu sei ler a carta. Se você quiser, a gente passa da minha casa. A casa minha é na estrada e eu leio as cartas pra você. Quer? Quero. Ok. Ana. Não acredito eu. Não acredito eu. Não acredito. E se você quiser pegar aqui. Obrigado.